Saudações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam, apresentando mais um vídeo de Enter the Gungeon pra você. E vamos continuar aqui o nosso sofrimento, né? O nosso sofrimento porque os últimos vídeos de Enter the Gungeon não andam muito felizes, não andam muito felizes. Eu tô morrendo na Câmara 3, Câmara 4, né? Pra quem conseguiu chegar no Dragão, né? Pra quem conseguiu chegar no Dragão, eu acho que... Eu acho que não consegui... Deixa isso aqui, depois eu pego isso. Não conseguir chegar lá de novo é uma sacanagem. Atacar não? Bombado. Tira! Nossa, demora tanto pra recarregar. Essa é a chave. O tempero é bom Mas eu tenho que tomar muito cuidado Muitíssimo cuidado Porque se eu comer demais Eu começo a perder coração e fico amaldiçoado Ai P tirou um Se fudeu Eita Cacete, cacete Dois quilos de cacete Nossa Que loucura, cara Foram o que? Três ondas? Três ondas, eu acho Boa Boa Morreu sozinho Eita Certa Recarregue instintivamente Não precisava Pra baixo Por baixo O pior que não tem um Um TP Pra lá Tem que andar tudo de novo Que saco Tudo bem Tudo bem Ah, o chefe Tem aqui também, né Vamos por ali E assim eu chego mais rápido No Comerciante Fala sério Isso aqui é maldição Boa 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 Isso Dinheiro Virada de mesa Podia ser um apagão De virada de mesa Aí eu ia ficar felizão Vamos por isso aqui, né Ah Pra cá Deve ter mais uma sala Antes de Antes de eu Poder finalizar, né Nem mesmo um Um único Uma única chave aqui Vamos pra aqui, vai Vamos pra aqui Outro tempero Beleza Amaldiçoa Se vier tempero de novo Eu não pego mais Não uso mais Na verdade Já amaldiçoa Então o tempero Só pode usar uma vez Quer dizer, no caso Duas vezes Pra ganhar coração E ainda ser amaldiçoado Tá, ok Ah não Você Não Nossa E ainda ser amaldiçoa Eu não sei muito bem lidar com ela Ah, essa arma é engraçada Não é boa Só é engraçada mesmo É, tá, né Ah, esqueci a televisão Droga Bom, foda-se Ah, ele ficou amaldiçoado Tem alguém buffando ele Merda Merda Agora pra esse cara tá aqui Vou ser no original Vou ser no original Foda-se Morre 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 Nós Nós É, essa arma Ela é engraçada por isso Mas ela não é boa Tanto que eu tive que dar Muito, muito, muito tiro Pra não conseguir matar, né A situação tá meio merda O que que é isso aqui? Não Ele vai me tirar coração Ou ele vai me tirar Sangue É, me tirou coração E ainda me amaldiçoou É, isso não é legal Mas acho que eu tô dando mais dano E aí O que é? É, vou fazer É, vou fazer É, é, vou fazer Se fosse um vermelho eu abri agora Droga Droga Tempero Foda-se essa merda Vou pegar isso não Deixa o rato roubar Eu já comi um Mesmo que eu perca o coração não faz diferença Porque eu já comi um O link Só falta ele me dar tempero Eu não sei se a parada do tempero é justamente essa Tudo que você pegar Agora vira tempero Vou pegar Vamos lá. Vamos lá. O que você tem, cara? Tem peira. Tem um bule. Tem chave. O pior é que não tem um atalho, né? Atalho não, né? Um teleporte pra poder descer. Eu tenho um teleporte aqui no meio. O mapa completo. Vamos voltar pro link. Concluí, meu bom. Fita isolante. Ah, olha a fita isolante. A fita isolante é legal, mas tem que saber usar com sabedoria. Tem que usar com sabedoria, porque a fita isolante, ela mescla duas armas. Ela mescla duas armas. A fita isolante é legal, mas tem que usar com sabedoria, mas tem que usar com sabedoria. Eu não sei se vai ser bom. É. Talvez teria sido melhor me misturar com outras armas. Pior que a fita isolante só vem uma vez. Ela não vem de novo. Mas tudo bem. E você? A fita isolante é legal, mas tem que usar com sabedoria. Boa, o cara quer pegar um tiro em mim. Ia pegar um tiro em mim. Caraca, olha só o que me vem. Só porque eu peguei a fita isolante. Gastei a fita isolante. Misturar essas armas de longo alcance... Longo alcance não, de munição longa assim com a fita isolante, é perfeito. É perfeito. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Acontece. Não, não, não. Espera aí, apertei errado. É, a gente continua essa run no próximo episódio. É, agora as coisas começaram a ficar um pouco melhores. Ficaram um pouco melhores. Não sei se foi o dano daquele altar lá, né? Mas também, né? Tirar um coração tem que no mínimo valer muito a pena. Valer muito a pena. Mas, bom. A gente continua essa run aqui. Mas ela fica pro próximo episódio. Então, bom. Pergunta é isso. Dá um like, se inscreve se você gostou. Compartilha. Ou deslike caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.